Eu comecei muitas coisas na minha vida, não terminei a maioria delas, quer dizer, todas delas eu não terminei antes de vir pra cá. Quando eu cheguei aqui, né, só que de realidade, aí vi que o meu inglês era muito pior do que eu imaginava. E aí o primeiro trabalho que eu consegui foi de garçonete. Eu sempre tive um sonho muito grande em trabalhar em revista de moda. Eu ficava com aquilo em mente até que um belo dia eu tava lá no café, e aí eu olhei uma mulher, gente, ela era linda, sentada assim na janelinha, lá de fora, mexendo no computador dela. Gente, eu passei, assim, algumas semanas rezando pra ter coragem de falar com ela. Ela falou assim, me passa teu e-mail. Ela me indicou pra cinco revistas de moda. Mary Claire, pra InStyle Magazine, pra Vogue, Men's Health, Home Décor, inúmeras revistas e eu consegui entrar na InStyle Magazine. Quem senta na direita, mano? Quem senta na direita geralmente começa, mano? Conheço. É isso que fala, geralmente, né, mano? Vai lá, vai lá, fala lá, rapaziada. Salve, rapaziada, como vocês estão, mano? Começando mais um, sei lá, podcast, mano. E dessa vez tem uma convidada muito especial que, mano, fazia muito tempo que a gente não trazia a mulher, tá ligado? E com certeza voltamos da melhor forma possível. Então, hoje em dia... Ele tá muito perdido, rapaziada. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você... Porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dessa conversa. E antes de começar, eu queria pedir pra que você deixasse o seu gostei aqui embaixo, se inscrevesse no canal, pra você não perder os próximos conteúdos, demorou? E hoje, trouxemos a pessoa que a gente tava... Meu Deus, ela não vai vir. Ela vai meter o pé daqui, ela não vai vir, mano. Ela não vai vir. Não respondeu nossas mensagens. Mano, tratou a gente como um ghost, assim, legal. Nem viu que nós tava lá. Completamente ignorado, mano. Mas a gente conseguiu. Tô zoando, rapaziada. Foi muito da hora. A gente conseguiu entrar em contato com ela. Fernanda Gazal. Muito obrigado. Gente, é criar expectativa, né? Aumentar o valor disso. Tô me sentindo medito fruto aqui. Tô muito feliz. Esse é o seu primeiro podcast que você falou pra gente, né? Gente, eu tô emocionada. Eu nunca estive numa estrutura tão profissional como essa. Nossa, a galera fala isso e fala, meu Deus, se eu for pro podcast, eu vou me sentir tão ruim, mano. Nada que isso. Ninguém me tira daqui mais, gente. Quantas horas temos? Mano, que fofo. Algumas horas, mas vamos conversar. E outra coisa, a gente sempre tem um break depois de 40 minutos de podcast, banheiro. E a gente volta. A galera já sabe disso, a galera que tá familiarizada no podcast. Primeira pergunta, quem é Fernanda Gazal? Gente, boa pergunta. Bom, quem é Fernanda Gazal? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que eu posso me resumir dessa forma. Mas eu acho que eu sou aquela pessoa que não só sonha. Eu me posiciono pras coisas que eu quero viver e eu não tenho medo de mudar. Então, assim, eu acho que eu me coloco em constante movimento. Gosto de inventar uns riscos aí pra minha vida. Não tenho muito medo mais das falhas e perdas. Eu acho que hoje eu mergulho mais nas coisas. Eu entendi que todos os medos que eu passei minha vida inteira vivendo, eles não me levaram a lugar nenhum. Então, hoje... Hoje eu vou. Hoje você vive arriscando. Você vive arriscando. É, mas às vezes funciona, às vezes não. Às vezes eu arrisco, às vezes nem tanto. Por isso que é um risco, né? Seguimos nos desenvolvendo. Por isso que é um risco. Eu queria saber, mano, porque a gente tava conversando antes de começar o podcast que você mudou sua vida completamente. Não digo financeiramente, mas eu digo o seu mindset. Que você mudou muito, mano. E acho que essa foi uma das razões pela qual você está onde está hoje. Não sei lá, podcast. Ai, gente, que emoção. A outra rindo ali, mano. Não, mas de verdade. E te trouxe pro ponto que você tá hoje com uma cabeça, assim, completamente diferente do que você tava antes. Que hoje você quer aprender, você não tem medo de tomar o risco. E antes você era a pessoa que trampava no restaurante. Que você contou que trampava... Fazia o trampo labor, sabe? De mão de obra, de fato. E de uma hora pra outra... Não vou dizer uma hora pra outra, né? Mas depois de um determinado tempo, você começou a investir mais em você. Eu queria saber, assim, como é que foi esse clique, mano? O que teve na sua jornada que foi importante pra isso acontecer? Não, com certeza. Bom, gente, na verdade, eu falo que eu vim pra Austrália fugida, né? Eu vim pra cá quando eu tava de 26 pra 27 anos e eu era muito frustrada com a minha vida. Então, no Brasil, eu me formei em administração de empresas e eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Então, eu comecei muitas coisas na minha vida. Não terminei a maioria delas. Quer dizer, todas delas eu não terminei antes de vir pra cá. E isso me frustrava muito. Eu era muito insegura. Eu tinha... Eu não sabia exatamente o que eu queria. E eu falo que eu vivia muito o sonho das outras pessoas, né? Por ter essa insegurança, assim, muito forte com relação a mim mesma. Eu tinha muito medo de me posicionar. E como você falou que hoje eu não tenho medo de arriscar, na verdade, eu morro de medo de arriscar. Mas eu sei que todas as vezes que eu decidi ouvir muito esse erro, era a Fernandinha que falava. Então, assim, eu dou o apelido para a Fê de antes, que ainda existe dentro de mim, que é a Fernandinha. Então, a Fernandinha, ela achava que todo mundo era melhor do que ela. Ela se achava um fracasso. Eu tinha uma autoestima péssima, né? Eu fazia de tudo para agradar as pessoas. Eu não terminava nada do que eu começava. Eu achava que eu nunca ia conseguir ser próspera financeiramente. E eu tinha muitas crenças limitantes com relação a mim mesma. E chegou num determinado momento da minha vida, nessa fase dos 26 para os 27, que eu precisei de um basta, assim. Eu falo que a palavra que me representava mesmo era eu me sentia muito fracassada. E eu vivia uma vida de mentira. Não de mentira, mas as pessoas que estavam lá fora, elas não tinham noção disso que passava dentro de mim. Então, eu fingia muito bem. Eu tinha um negócio, eu tinha um e-commerce de roupas, acessórios femininos. E para quem olhava de fora, parecia muito bem sucedido. Mas a verdade é que eu tinha que cobrir das minhas reservas todo mês, porque eu não conseguia, sei lá, fechar caixa. Enfim, eu nem sabia como fazer as coisas. Então, não era eu, né? Era a Fernandinha ali em ação constantemente. Isso era muito exaustivo. E isso refletia em todas as áreas da minha vida. Relacionamento, a parte financeira, a parte emocional e por aí vai. Então, quando chegou nessa fase, eu decidi que ia procurar um emprego. É sério? Será que empreender talvez não fosse para mim naquele momento? Eu precisava, pelo menos, de um dinheiro para eu, sei lá, sobreviver e falar. Eu, pelo menos, ganho dinheirinho, posso pagar minhas contas. E eu comecei a procurar emprego. Gente, eu não conseguia emprego. É sério? Eu era incapacitada para todos os trabalhos que eu tentava conseguir. Mentira. Esse negócio da Fernandinha que você me falou, me lembrou até do livro Mais Esperto que o Diabo. Não sei se você já chegou a ler esse livro. E é exatamente isso, né? Cada um tem o Diabo dentro dele que acaba sendo as crenças limitantes dele, né? Fala, não faz isso, não faz aquilo. Vai ser melhor se você fizer de outro jeito. Quando, na verdade, o coração está falando muito mais alto e só que a gente não está conseguindo ouvir. Que é tipo, pô, vai lá, talvez dê certo. Mano, de verdade, eu estava falando com os moleques hoje. Hoje não. Sei lá, uns três dias atrás, a gente estava a fim de investir no negócio. E um deles deram um pé para trás. Falou assim, poxa, eu não sei se é a hora. Não sei se é isso, não sei se é aquilo. E eu estou numa fase da minha vida porque eu estou assim, tipo, porra, eu não tenho nada para perder, mano. Se eu, qualquer coisa que eu arriscar aqui na Austrália, eu tenho uma família muito boa lá no Brasil, tipo, eles estão estáveis financeiramente, tipo, estão bem financeiramente. Se eu voltar para o Brasil, mano, se alguma coisa aqui der errado, eu volto para o Brasil, eu tenho comida na mesa, eu tenho uma família que eu não preciso nem mandar dinheiro daqui para lá, sabe? Então, tipo, esse é um privilégio muito grande. E é o que me deixa com menos medo ainda de arriscar alto, sabe? Certeza. Por consequência, é ter retornos mais altos. Eu gosto muito do que você falou, sabe? Porque eu acredito muito que... Eu tenho muita expectativa na nossa vida, né? É por isso que eu faço o que eu faço hoje, a gente já vai chegar nesse assunto, mas eu queria aproveitar esse gancho porque eu acho que as decisões que a gente tomar hoje, elas vão mudar o futuro de muitas pessoas, a começar pela nossa família. Então, uma coisa que me motiva muito em fazer o que eu faço hoje, e eu sei que, assim como você, eu também não tenho muita o que eu perder. Mas eu penso que, eu quero muito que meus filhos falem, caramba, minha mãe aquele dia fez aquilo, não sei o que, olha como é a nossa vida hoje. Porque, olha, minha mãe não tinha nada e mudou de país e não sei o que. Eu quero principalmente hoje, as coisas que eu faço é para motivar um futuro melhor na família que eu espero construir e consequentemente poder, talvez, contagiar e inspirar outras pessoas elas também se posicionarem para começar a se preparar para o legado que elas vão deixar. Porque a posição que a gente tem hoje, ela é muito importante, principalmente para o futuro. Então, isso me dá uma muita expectativa, assim, de esperança de mudança. E isso vem através do que a gente escolhe fazer hoje. Então, eu quis pegar esse gancho porque eu acredito muito nisso. A gente não tem muito o que é perder, mas o impacto do que a gente está arriscando fazer hoje, um dia vai chegar em algum lugar. Talvez não seja da forma como a gente espera em nós. Geralmente não é, né, mano? Geralmente não é. Tipo, as coisas dão um turn around, tipo, tão hora pra outra. Exatamente. Você disse que você tinha autoestima baixa. Por que você tinha autoestima baixa? Então, eu sempre tive uma autoimagem péssima, né? A maior parte das mulheres, inclusive, e estendo até para os homens, tem. Que é quando a gente foca muito mais nos defeitos, no que a gente não gosta, né, gente? Então, essa incapacidade de reconhecer o que a gente tem de bom. Então, pra vocês terem um exemplo, eu cresci com a minha mãe se criticando muito. Criticando principalmente o corpo dela. Só que meu corpo é igual ao da minha mãe. Então, tudo que acontecia, eu falava, gente, eu sou horrível. Tanto que eu, né, tive bulimia durante 10 anos escondido. Ninguém nunca soube. Porque qualquer pesinho que eu ganhava ia direto pro quadril, pro bumbum. Né? Clássico brasileiro. Só que é exatamente o tipo físico da minha mãe. Então, na minha cabeça de criança, ouvindo isso desde sempre, se a minha mãe achar isso horrível nela, eu tenho igual, então, também é horrível em mim. Isso faz todo sentido, mano. Isso faz todo sentido. E a gente não tem ideia do poder das nossas palavras. Por isso que eu falo, inclusive, como é importante a gente mudar o que a gente fala, quem a gente é. Porque as pessoas da nossa volta estão ouvindo. E elas vão começar a assumir aquilo como verdade pra elas também. Então, eu sempre tive isso muito de me comparar. Então, eu me comparava. Eu me comparava com o corpo das outras pessoas. A autoestima, ela era também com relação à questão física, que eu tentava compensar as inseguranças que eu tinha de incapacidade de... Sei lá, eu não achava que eu tinha tanta capacidade profissional, de ser bem sucedida, financeira e tudo mais. Então, a gente acaba compensando até na questão de vaidade. Se arrumar demais. Então, tentar compensar isso. Então, são coisas que eu tenho a consciência hoje. Mas, antigamente, eu fazia isso sem saber. Sem saber. Tentar compensar, né? Então, quem me conhecia antes, conhecia a Fernandinha. Eu não conhecia quem era a Feita. Nem eu mesmo me conhecia, porque eu tava constantemente tentando ser alguém pra ser aceita. Isso acontece muito, né, mano? As pessoas, elas... Eu tava conversando disso no meu Instagram um dia, que a gente fica com muito... Pensando muito o que as pessoas vão falar. E, mano, de verdade... Sei lá, ontem eu tava falando com uma amiga. Ela falou assim, pô, eu não vou pra academia. Porque eu não quero que as pessoas fiquem me olhando e pensando, tipo, porra, mano. O que ela tá fazendo aqui na academia, tá ligado? Pô, irmão, essa é a maior motivação. Você tinha que ser a maior motivação nesse momento, sabe? Fala, mano, eu não tô aqui na academia pra eles. Eu tô pra mim, velho. E, tipo, quando... A academia, acho que ela me ensinou muito a não ligar pros outros e ligar mais pra mim, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tô treinando... Mano, meu momento comigo, velho. Eu boto meu fone. É o único momento, aos 30 minutos do meu dia, a uma hora, que eu cuido de mim. E, muitas vezes, as pessoas não cuidam delas porque ou estão trabalhando muito ou porque elas deixaram de lado cuidar delas porque não deixou de ser uma prioridade ela própria, sabe? Sim. E quando eu vejo as pessoas fazendo o oposto, cuidando mais delas do que realmente cuidando dos outros ou do negócio dos outros, que aí eu vejo que as pessoas começam a mudar o mindset delas, começam a parecer pessoas mais... com uma energia mais positiva, sabe? Com mais confiança também. É, tem uma chave, assim, que... Hoje, pra mim, ela é muito mais clara, né? Que é o que eu mais tenho desejo, assim, de compartilhar com as pessoas. Que a verdade é que todos nós temos defeitos, qualidades e tudo é uma questão de perspectiva. Tem umas coisas que eu vou achar legal, você não vai achar. Outras coisas que... Exato. Mas a forma como a gente se enxerga, né? E a forma como a gente conversa com a gente mesmo começa a determinar tudo. Porque enquanto a gente ainda depende desse tipo de aprovação, a gente vai acabar virando refém de muitas coisas. Mas eu sempre falo assim, a gente já sabe, decora e saltear. Todos os dias a gente faz questão de se lembrar das coisas que a gente não gosta. A gente olha e já tá acostumado, todo dia eu olho e falo ai, de volta aqui, essa gordurinha, esse não sei o quê, esse dente torto, esse qualquer coisa que qualquer pessoa tenha, né, de conflito interno. Agora, a gente esqueceu que a gente tem coisas incríveis. Com certeza. Que a gente nunca olha. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, não, mas espera, eu quero que agora você se olhe. Você já sabe, decora e saltear tudo, você não gosta. Você já fez questão de contar para você a vida inteira. Agora, eu só queria que você me contasse, quando você olha, o que você gosta? Que seja, sei lá, que seja seu cotovelo, você gosta porque a sua canela é mais fininha. O que você gosta? E é só começar a mudar. E quando a gente começa a olhar para esses pontos, você aprende a, inclusive, realçar o que você gosta mais, ao invés de passar a vida inteira, inclusive, tentando disfarçar só o que não é bom. Então, até quando a gente começa a inverter a nossa perspectiva, até do que a gente olha, o que eu tento compensar, o que eu começo a olhar muito mais, eu passei a me conhecer muito melhor, sabe, aprender a valorizar mais o que eu gosto e me sentir mais confiante, sem tentar agradar os outros, porque eu já entendi o que eu gostava, eu já sabia como usar isso ao meu favor, para me sentir mais à vontade, para me sentir mais eu, para conseguir realmente usar o que eu tenho de bom ao meu favor. E tem uma coisa, gente, vocês têm que ir me interrompendo, porque se eu começar a falar... Não, pode falar, vai, mora, mora. Se ninguém me interrompe, eu nunca vou parar. Mas, assim, eu acredito, isso vale tanto para características físicas, mas isso vale, inclusive, para a questão das nossas competências e habilidades. Eu escuto todos os dias as pessoas falando Ah, é porque eu não tenho talento, porque eu não sei no que eu sou boa, eu não dou certo em nada, porque todo mundo é melhor do que eu, enfim, e por aí vai. E eu acredito profundamente que Deus criou cada pessoa com características únicas e exclusivas, que são só as suas. O Matheus tem só as dele, o Pedro tem só a dele, eu tenho o meu, a Liz, o João, o Jean, eu tenho a dele. E cada um veio com as suas coisas que foram feitas só para você. E nunca vai ter igual. E quando a gente aprende a olhar para essas características, e elas são detalhes, e geralmente elas são effortless, né? A gente não faz esforço, são coisas que naturalmente, sei lá, você pega o microfone e começa a falar. Tem gente que faz o maior esforço da vida, precisa do script, não consegue fazer isso. Assim como tem pessoas que vão pegar um papel e começam a fazer um desenho e fazem perfeitamente, né? Geralmente são as nossas características e competências natas, né? Nasci com isso e eu não preciso fazer muito esforço. Mas acontece que a gente cresceu achando que tudo para ter valor tem que ter tido muito esforço. Eu tenho que ter passar a vida inteira dedicado a isso. É claro que isso vai fortalecer aquele talento, aquela habilidade, aquela competência ou vai servir até para as competências e habilidades que a gente não tinha e precisou desenvolver. Mas uma virada de chave muito grande que acontece na nossa vida é quando a gente aprende a reconhecer esses pequenos talentos, eles geralmente são bem pequenininhos. só que a gente colocou o holofote neles e a gente coloca toda a nossa dedicação, investimento, tudo em cima daquela coisa pequenininha e faz ela ficar cada vez melhor. Isso vai exigir muito menos esforço nosso e vai trazer imensamente mais resultado em todas as áreas. E a vida, ela vai ser, não vai mais ser um sacrifício tão grande que é constantemente ficar desenvolvendo o que eu não sou bom. e é o que a gente cresce ouvindo. A gente cresce, escutando que eu preciso desenvolver meus defeitos, eu preciso de novas competências. Quando você começa a se sentir mais seguro com relação a isso, porque o que pega para todo mundo é a insegurança. Por que eu me sinto inseguro? Porque eu sou mais ou menos em tudo. E eu sou ruim em muita coisa. Eu não sou ótimo em nada. Por quê? Porque a gente, ao invés de desenvolver aquilo que já é nato e deixar aquilo fantástico, eu fico tentando exaustivamente desenvolver tudo aquilo que é meio ruim e eu fico mediano em tudo. Exato. E continuo mais inseguro, mais frustrado, por aí vai. Então, colocar o holofotezinho na coisa séria. Eu ia falar que eu estava fazendo psicólogo uma época e essa era até uma das coisas que eu falava com ela. Eu falava, mano, eu sou bom em fazer muitas coisas, só que eu não sou ótimo em fazer nenhuma delas. Eu sei fazer muita coisa, mas eu não sou ótimo em nenhuma. Eu não sei para onde ir. Era uma fase que eu estava realmente perdido, mano. E, sei lá, as coisas foram caminhando da forma que eu fui me encontrando, entendendo de fato o que eu gosto. e eu descobri que, sei lá, por exemplo, com barbearia, né? Eu estou fazendo barbearia aqui agora. Eu descobri que eu não gosto de ficar ali cortando o cabelo do cara. Eu gosto de trocar ideia com o cara. E a coisa que eu mais gosto de tudo isso, mano, é ver o cara chegando feio, saindo de cabelo cortado da barbearia. E é, tipo, assim, ver o cara sentindo muito melhor com uma parada que eu fiz. Então, eu entendi que eu não gosto de cortar cabelo. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem melhor. É diferente. E eu descobri várias outras áreas da minha vida que eu posso fazer pessoas se sentirem melhor. Eu falei, caramba, olha só, eu posso investir nisso aqui. Eu posso fazer isso aqui de outra forma diferente e linkar com a barbearia, sabe? De alguma forma. Então, eu fui me encontrando assim. Incrível. Ô, Fê, você falou que você tentou arranjar emprego, você não conseguiu arranjar emprego, você tinha uma empresa que não estava dando certo, só para os outros parece que estava dando certo. O que você fez quando você não conseguiu arranjar emprego? Qual foi o próximo passo? Pois é, um dos fatores é porque eu não tinha inglês. Meu inglês era muito básico. Eu falei, bom, gente, eu tenho, né, eu não sou velha, mas eu também não sou mais tão nova assim. Você veio com 27, né? A melhor forma, exatamente. Eu vim com 26 para 27 e meu sonho sempre foi fazer o intercâmbio, eu sempre quis na vida, mas eu sempre, né, quis dar certo em alguma coisa, então eu já entrei tentando trabalhar direto, enfim, eu nunca quis parar para fazer isso. Falei, bom, chegou a hora, né? E foi aí que eu decidi vir para a Austrália, não sabia nada da Austrália, nem sabia como Sidney era, gente, não sabia nada, eu sou uma pessoa bem espontânea. Foi para lá. Eu sabia que, eu não queria nem para os Estados Unidos, eu não queria ir para a Europa, aí eu tinha uma amiga da academia, que ela era dona de uma agência de intercâmbio, e ela falou, você já passou na Austrália? Falei, não, me conta um pouquinho mais. Ah, o clima é muito parecido com o Brasil. Perfeito, ótimo, maravilhoso. E aí, eu peguei mais ou menos o perfil, ela falou que podia fazer um curso de business, onde eu ia poder fazer, trabalhar em outras empresas, não sei o que, ela falou, gente, é isso, porque eu não quero ir para fazer curso de inglês, eu tenho mais idade para isso, eu quero ir para fazer alguma coisa de business, não sei o que, gente, vim... Aqui a realidade é outra. Eu não sei se ela te falou isso. Pois é, acho que ela não tem a menor ideia da realidade, e, bom, vim parar aqui. Pegar um bão de pedra lá, vai. É isso. É o que acontece com a gente. Exatamente, gente, e aí a gente entende da realidade mesmo quando chega aqui. Exatamente, é outro lugar que a gente encontra na agência, assim. Exatamente. Aí quando você chegou aqui, você, tipo, você tomou um baque, você falou que você não falava inglês direito. Sim. Aí você, como é que foi essa transição para você, essa adaptação do inglês? Então, quando eu vim para a Austrália, eu vim com uma decisão muito forte, né, que eu ia fazer o melhor que eu pudesse com o que eu tivesse no momento, e que eu não ia voltar para o Brasil de jeito nenhum enquanto eu continuasse me sentindo um fracasso. Então, eu ia fazer alguma coisa até dar certo, não importa o tempo que eu levasse. E aí, quando eu cheguei aqui, só que de realidade, aí vi que o meu inglês era muito pior do que eu imaginava, e vi que a aula de business não era exatamente o que eu imaginava também, e vi que conseguir um trabalho não ia ser exatamente numa super empresa como eu imaginava. então, né, me deparei com a realidade e aí o primeiro trabalho que eu consegui foi de garçonete. E foi aí que tudo começou, assim, todos os trabalhos que eu tive aqui, eles foram essenciais para onde eu estou hoje. Então, ao começar, quando eu comecei a trabalhar de garçonete, gente, né, como a maior parte das pessoas, eu não tinha a menor ideia como carregava a bandeja, como falava o nome de nenhum café, como não fazia nada. Só que eu fui um pouco drástica, assim, nas minhas decisões aqui. Então, eu cheguei na Austrália, como eu queria desenvolver o inglês mais rápido e eu não fazia a força de inglês, eu parei de ouvir tudo em português. Então, eu só ouvia música em inglês, eu comecei a ouvir, ver vídeo em inglês, livro em inglês, tudo, mas quando eu não entendesse, eu deixava passando para aprender por osmose, começar a me familiarizar e tudo mais. Eu não fiz amizades brasileiras, então, os dois primeiros anos, eu praticamente não tinha amigos brasileiros, então, assim, eu me forcei a mergulhar e emergir o máximo que eu pudesse. E como eu trabalhava como garçonete, a gente tem um mini dress code lá, você tem que usar uma roupa toda preta, um avental do café e tudo mais. E eu já era consultora de imagem, então eu já entendia do poder da imagem e tudo mais e mesmo assim, eu tinha aquela decisão de fazer o melhor que eu pudesse com o que eu tinha no momento. Então, eu lembro que eu fui no Kmart, eu tinha, acho que era 35 dólares. Eu comprei a melhor roupa preta que eu consegui, mas é tipo a melhor, eu fiquei uma hora lá provando porque eu não ia comprar qualquer coisa. Melhor que eu puder com o dinheirinho que eu tenho e das roupas que eu trouxe do Brasil, eu usava a melhor roupa que eu tinha para ir trabalhar de garçonete. E as outras meninas, elas iam com a pior roupa que elas tinham, com aquela calça que já estava cinza, rasgada e não sei o que. Elas iam com o cara de promoção, né, mano? Promoção de 50% off. Ela, assim, vou me colocar na posição que eu estou. Já que não é o que eu quero para a minha vida, eu não vou usar o melhor que eu tenho. Eu vou ter que limpar banheiro também, vou ter que fazer um monte de coisa, por que eu vou usar o meu melhor? E a minha mente era diferente. Então, eu me arrumava para trabalhar, fazer tudo, e ia com o melhor que eu podia. Até porque eu já passava todos os dias da minha vida fazendo aquilo, minha autoestima já estava péssima, né? Então, aquilo era o mínimo que eu podia fazer por mim. E foi nessa, gente, que eu sempre tive um sonho muito grande em trabalhar em revista de moda, né? Eu fiz vitrinismo, consultoria de imagem, marketing de moda, estudei muitas coisas dentro da área de moda, trabalhei com moda por muito tempo no Brasil, e eu sempre quis trabalhar numa revista de moda. É um sonho que eu tinha. É sério. E eu ficava com aquilo em mente, até que um belo dia eu estava lá no café, e aí eu olhei uma mulher, gente, ela era linda, sentada assim na janelinha, lá de fora, mexendo no computador dela, e ela estava mexendo em algo que parecia um editorial de moda, assim. E aí eu peguei e perguntei para uma menina que trabalhava comigo no café, sabe quem que é ela? Ela falou, sim, ela é Ema, ela é editora de moda da revista El. Eu falei, não acredito. Gente, eu passei, assim, algumas semanas rezando para ter coragem de falar com ela, porque ela era cliente frequente do café. Ah, então você sempre via ela lá? Sempre via. E eu achava ela incrível, incrível. E aí um belo dia, gente, respirei fundo, cheguei e falei, oi, Ema, tudo bem? Então, não sei se me conhece, eu vou te mentir tanto aqui, enfim, mas meu nome é Fernanda, eu vim do Brasil, eu trabalhava com moda lá, enfim, comentaram que você trabalha na revista El, e o meu grande sonho é trabalhar numa revista de moda. Eu queria saber se você só tem algum conselho, algum direcionamento, porque eu já venho procurando algumas escolas aqui, e eu só queria saber por onde eu devo começar, se você tem algum conselho, um direcionamento, algum curso que é essencial, alguma coisa que eu preciso desenvolver, ela parou, eu nunca vou esquecer dessa cena, olhou pra mim e falou assim, por que você demorou tanto tempo pra vir falar comigo? Eu sempre achei que você tinha alguma coisa de diferente, eu ficava me perguntando, né, quem era você e tudo mais, ela falou assim, me passa teu e-mail, que eu vou ver o que eu posso fazer pra você. Ela me indicou pra cinco revistas de moda, pra Marie Claire, pra InStyle Magazine, pra Vogue, pra Men's Health, pra Home Decor, inúmeras revistas, e eu consegui entrar na InStyle Magazine. Então... Você realizou seu sonho? Rezei seu sonho. Realizei o meu sonho. E aí, eu fui trabalhar, bom, eu fui trabalhar na InStyle Magazine, eu trabalhava de estagiário, eu trabalhava de graça, dentro do departamento de moda, e pra quem mora aqui sabe que é mais um grande sacrifício. Então, eu trabalhava todos os dias, porque eu trabalhava no café pra pagar as contas, ia pra revista, passava o dia inteiro na revista, dois a três dias por semana, e estudava todos os dias à noite, praticamente. Então, e foi uma experiência incrível na minha vida, principalmente pra eu chegar à conclusão de que eu não queria trabalhar em revista de moda. Olha! Mas é ótimo, a gente precisa da experiência, né? Você sabe por que qual foi a decisão? Como é que você chegou nesse ponto? Eu sou uma pessoa de relacionamentos, né? E o ambiente de uma revista de moda, pra mim, ele era a coisa mais deprimente que existia, assim. Eu prezo muito pela forma como as pessoas são tratadas e tudo mais, eu vi que muitas coisas lá dentro não eram de acordo com os meus valores, inclusive da forma como eu era tratada. Então, por mais que tenha sido, e assim, foi incrível, eu aprendi muito, e as pessoas que, né, quem me ensinou, a minha chefe e tudo mais, elas eram muito queridas, elas eram muito legais, mas eu jamais consegui ver um futuro lá. Até porque eu não concordava com as matérias, com o que era dito, sabe, com esses detalhes, então, eu só sabia que não era pra mim, eu não conseguia ver uma posição, eu precisava ter um pouco mais de voz, pra falar pras mulheres outras coisas do que estavam sendo escritas na revista. Nossa, e depois que você passou por essa experiência, você deve ter aprendido muito, ainda mais numa revista tão grande, assim, qual foi a sua melhor lição? A melhor coisa que você aprende com isso, não esqueço. pra mim foi assim a questão das possibilidades, sabe, pra mim era muito incrível porque eu fazia a curadoria das grandes marcas, então, as grandes marcas mandavam as peças que iam ser lançadas pra revista selecionar e colocar nas editoriais de moda, então, eu recebia todo dia, Hermes, Gol, Gucci, Dolce & Gabbana, todas as grandes marcas, coisas que eu nunca tinha encostado na vida, e aquilo começou a tornar muito familiar pra mim, eu comecei a ver a possibilidade, como aquilo era possível, como é real, a forma criativa de olhar pras coisas e de criar um cenário, e essa foi uma coisa muito legal porque aquilo passou a se tornar familiar pra mim, pelo menos palpável, enfim, mas uma outra coisa que se reforçou pra mim é muito assim a importância dos, eu não sei, sabe, gente, da forma como as pessoas são tratadas, enfim, sabe, porque pra mim aquilo não era consistente na mensagem, a gente chegava no fim pro cliente, assim, sabe, porque eu via que tornava muitos ideais que não eram condizentes com a vida real, inclusive, não era toa que eu tinha o sonho em trabalhar numa revista de moda, porque eu idealizava aquele mundo fantástico. era completamente diferente do palco, né? exatamente. Pra onde você foi depois da revista? O que você fez? aí depois eu fui trabalhar de bartender e foi uma experiência muito incrível, então lá fui eu aprender novas coisas, assim, não sabia o nome de nenhuma bebida alcoólica, não sabia absolutamente nada, enfim, e ali aconteceu uma coisa muito incrível, assim, logo que eu cheguei, o nosso chefe contratou a gente, acho que foi por pena mesmo, porque eu e a minha flatmate, nós fomos as primeiras brasileiras a ser contratadas lá, eles só contratavam gente que era English speaker, mas enfim, eu acho que como tinha sido uma indicação do cara que a gente conheceu e não sei o que, ele resolveu dar uma chance pra gente. E de volta, como aquela tinha sido uma grande oportunidade, foi um pub que é bem conhecido aqui em Sydney, que era um rooftop bar a conquista da própria house, enfim, eu falei, gente, eu vou fazer o melhor que eu puder, pra que ele não se arrependa de ter dado essa oportunidade pra gente. Então, eu passava todos os meus dias estudando tudo sobre bebida alcoólica, sobre porcentagem alcoólica, como serve, como não serve, não sei o que, pra aprender o máximo que eu pudesse, e logo em seguida, a Coca-Cola lançou uma promoção pra vários bares da Austrália. Então, a Coca-Cola, ela é dona da Samuel Adams, que é uma cerveja de Boston. E aí, o bar que, vendesse a maior quantidade de Samuel Adams, ia ganhar uma viagem com tudo pago pra Boston, pra conhecer o CEO da Samuel Adams, e pra, enfim, fazer um tour por lá, conhecer a cervejaria e tudo mais. E eu falei, olha, eu com certeza não vou ganhar, mas eu vou fazer o melhor que eu puder, afinal de contas, eu me comprometi que eu vou fazer o melhor que eu pudesse, dependendo das circunstâncias. Então, desde que a Coca-Cola lançou aquilo, e o nosso bar foi um dos que estavam participando, eu comecei a estudar absolutamente tudo sobre a Samuel Adams, sobre qual era o diferencial, qual era o público. gostei muito de estudar a comunicação. Então, eu comecei a usar esses conhecimentos que eu tinha pra me comunicar de uma forma melhor com os clientes. Então, eu começava, eu passava todo o tempo lendo os clientes. Aquele cliente tem um porquê, se é uma lá, não sei o que, e tal, 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 como eu vou fazer pra vender. E eu comecei a estudar sobre vendas, pra aprender a vender melhor também ali, aproveitar aquela oportunidade. E, eu decidi que eu ia trabalhar o máximo que eu pudesse, porque eu precisava de mais tempo do que uma pessoa normal que falava inglês pra conseguir vender a mesma quantidade. Então, eu comecei a pegar shift de todo mundo, trabalhar com 49 mil horas e o foco da minha vida era vender samoladas. E aí, essa competição, acho que durou uns quatro meses e eu tava entre os últimos lugares por pelo menos uns dois meses e meio, três meses. E aí, depois de três meses, meu nomezinho começou a subir lá e começou a subir. Enfim, gente, no fim das contas, eu ganhei a competição. Claro. A competição da Coca-Cola. Foi uma coisa, eu não consegui acreditar pra mim, foi assim, eu senti que a Fernandinha começou a morrer nessa época. Eu precisava, tudo isso que eu fazia era porque eu precisava provar pra mim que eu tinha capacidade quando eu tava num ambiente onde ninguém me conhecia. Eu podia simplesmente me permitir tentar fazer uma coisa diferente do que eu sempre fiz antes. E aí, foi muito incrível, gente. Fui pra Boston, com tudo pago pela Coca-Cola, fui eu e um monte de dono de bar. Que incrível. E foi uma experiência incrível. E aí, quando eu voltei pra Austrália, quando eu voltei pra Austrália, tive que mudar de cidade. Então, eu e o meu partner, na época, ele recebeu uma proposta de emprego que era em Port Macquarie, que é no interior da Austrália. Nossa, eu vou achar pra cacete. E aí, o meu sonho sempre foi começar o meu negócio de consultoria de imagem aqui. Então, eu já tinha um pouquinho de experiência e tudo mais. E aí, ele falou, o que você acha? Eu falei, eu acho maravilhoso, porque vai me permitir focar. Sidney, eu tenho que trabalhar demais pra conseguir me dedicar aos estudos e tudo mais. Vamos, vamos nessa. E aí, a gente se mudou pra Port Macquarie e foi lá que eu decidi começar o meu negócio. Então, eu comecei lá a trabalhar com três empregos pra me manter e todo o restante das horas vagas, eu comecei a desenvolver um negócio de consultoria de imagem. E o resto era na vaga, tá ligado? Você trabalha do quê? Eu trabalhei de vendedora de roupa e video merchandiser na Stylist, numa marca australiana. Eu trabalhava de cuidadora de cachorros e eu trabalhava de mystery shopper, que é quando você vai e faz a pesquisa. Qual desses trampos você acha que você aprendeu mais? Que mais significou pro seu futuro hoje, no caso? Olha, com certeza, trabalhar na loja me ensinou demais, porque... Vendas e conversa? Exatamente. Me ensinou mais sobre a cultura australiana, sobre, sei lá, aprender a falar o nome das peças de roupa que eu não sabia, né? Me desafiava bastante e o de cuidadora de cachorros foi aí que eu consegui uma próxima grande oportunidade. Olha só! Como a vida é, né? Mas antes de ela contar, deixa eu lá aqui no vídeo, entendeu? Exatamente. Qual foi a oportunidade que você conseguiu? Gente, eu continuava com essa minha mesma visão, né? De, enfim, independente das circunstâncias, eu ia fazer o melhor que eu podia. Então, eu sempre tive uma coisa de já começar a agir hoje como uma pessoa que eu gostaria de me tornar, enfim, nessa época eu tava estudando mais de desenvolvimento pessoal. Então, mesmo que eu trabalhasse de cuidadora de cachorro em casa, eu tava começando o meu negócio. Então, eu já me vestia como se eu estivesse indo pra minha empresa. Então, eu visualizava minha empresa, não sei o que, tal, tal, tal. Ninguém me vê, eu ia cuidar de cachorro, colocava ali a melhor roupinha que eu conseguia, ficava em casa, enfim. Um belo dia, eu tava cuidando de um cachorro e a hora que a dona do cachorro foi buscar ele em casa, ela precisava fazer xixi, pediu pra entrar lá em casa. E aí, quando ela entrou na minha casa, ela passou pelo meu escritóriozinho e eu tinha o meu vision board, que é o meu quadro dos sonhos, na parede. Aí ela, o que é isso? Ah, meu vision board. E ela, o que são essas fotos? Tinha um monte de foto de moda, porque eu queria trabalhar com consultoria de imagem. E aí, eu comecei a contar e ela ficou super interessada e tudo mais. Ela falou assim, você não vai acreditar, você é tudo que eu tava procurando. Aí eu, oi? Aí ela, então, é porque eu sou dona de uma revista de lifestyle aqui na Austrália e a gente faz muito tempo que a gente tá procurando uma stylist exatamente nessa área. A gente sempre tem que pagar uma stylist pra vir de Sydney pra cá pra escrever os editoriais de moda da nossa revista. Eu gostaria de fazer uma entrevista e quem sabe ser o nosso editor de moda. Olha só, seu inglês já tava bom na época, então, né? Oi? Seu inglês já tava bom, né? Meu inglês já tava péssimo. Eu nem sei como ela teve a coragem de me oferecer isso. Você vai escrever ainda? Gente, eu só falei com entusiasmo. Eu acho que meu entusiasmo, eu não sei, eu falo muito do poder da nossa imagem, né? Então, eu acredito que talvez a minha imagem tenha passado essa credibilidade antes necessariamente do inglês. Eu acho que ela viu ali que tava condizente a historinha que eu contei pra ela com o que ela estava vendo e ela não precisou de muita prova. Então, ela me mandou fazer uma entrevista com o editor-chefe da revista e eles me passaram a pauta da matéria. Nunca tinha escrito na minha vida, nem em português, imagina, nem em inglês. Mas falei, claro, vou escrever. E aí, foi a primeira vez que eu escrevi para uma revista na Austrália, gente. E aí, fiz um editorial de moda pra tendências de outono na Austrália e tudo mais. Olha só. E, enfim, foi uma experiência bastante interessante. Até quando você ficou com essa experiência? Até quando você levou isso? Eu trabalhei com a revista somente nesse editorial e aí, depois eu não quis mais. Pouso do ambiente de novo? Exatamente. E não foi só isso, assim. Para mim, foi um accomplishment, foi uma conquista, mas eu estava muito focada em realmente conseguir fazer o meu negócio acontecer e aquilo ia me consumir. Eles até me fizeram uma proposta de trabalho, mas, assim, não compensava. Eu ia ter que fazer uma escolha, eu ia ter que adiar o meu negócio por mais alguns anos. E naquele momento, eu não estava disposta. Eu precisava ficar cuidando, eu precisava ficar cuidando. Preferiria. Muito obrigada. Eu preferiria ficar cuidando de cachorro por mais dois anos, se fosse o caso, e começar o meu negócio do que adiar isso mais uma vez. Como foi a criação do seu negócio? O que você pensava quando você queria fazer o seu negócio? Ai, eu tinha muito medo, gente, porque eu ainda era essa menina bastante insegura, assim, sabe? Eu só tinha esse desejo muito grande no meu coração e era uma coisa que eu não sabia explicar. E eu acho que, assim, começar um negócio foi uma grande cura para mim, porque, como vocês sabem, quando a gente começa um negócio, a gente tem que começar a desenvolver áreas muito além do que somente a nossa técnica do negócio. Então, foi aí que eu comecei a entender a minha crença limitante financeira, foi aí que eu tive que encarar de frente e entender sobre a minha questão de autoestima, foi aí que eu tive que começar a mergulhar em várias partes de mim que eu nunca tinha olhado. E aí que começou mais ou menos essa época que eu comentei com o Matheus que é quando eu comecei a mergulhar em desenvolvimento pessoal mesmo. Então, na época que eu comecei eu oferecia consultoria de imagem online e isso faz quase quatro anos. Naquela época não tinha como tem hoje. Ninguém oferecia consultoria de imagem online, mas eu não tinha opção. Era ou online ou online. então, foi bem desafiador porque eu tive que começar a criar um método de consultoria diferente que eu pudesse ajudar a cliente a fazer compras, a organizar o guarda-roupa dela, eliminar o que funcionava e o que não funcionava no online. Gente bonita ela falar o que funcionava e o que não funcionava. O que tá feio e o que tá bonito. Exatamente. Eu custava para ela o que não dava. Então, foi assim, eu acho que eu comecei a desenvolver algumas características importantes da vida que era a resiliência, o erro, eu tive que lidar com insatisfação de cliente a questão de inovação porque eu tinha que inovar todos os dias aprender a cobrar pelo serviço trazer novas soluções então eu comecei a desenvolver essas acho que essas competências assim mesmo e foi muito desafiador demais assim porque eu não tinha muita ideia eu fui desbravando mesmo e assim as minhas clientes elas foram cobaias mesmo para o desenvolvimento desse método e isso começou a me ensinar muito sobre negócios também e foi muito incrível e foi nesse momento que eu consegui me encontrar que eu consegui entender o que eu queria mesmo então a Fernandinha não tinha nada a ver com isso ela tinha eliminado ela totalmente desse tempo para cá bom gente a Fernandinha ela ainda vive aqui o tempo inteiro enquanto eu estou falando com vocês bote meu ela quer dar umas cochichadas a gente vai aprendendo a lidar com essa vozinha diferente mas o que aconteceu nessa época é que eu comecei a entender o que no fundo eu queria fazer então assim como você falou o que mais me encantava eu amava o relacionamento com as clientes eu queria saber quais eram os sonhos dela por que ela queria se vestir daquela forma por que ela queria criar emprego por que ela queria eu queria entender os porquês que tinham por trás e não necessariamente falar da combinação de roupa exato no fim das contas o que eu menos gostava era moda falar de roupa de combinação de roupa postar look do dia e ficar falando sobre tendências era tudo que eu não queria aquilo me drenava tudo que eu procrastinava na vida era isso agora tudo que tinha a ver com o relacionamento com o cliente falar sobre os sonhos dela ajudar ela a melhorar a forma como ela se enxergava e tudo mais aquilo me encantava tinha mais sentido para você né totalmente era aquilo que me movia então aos poucos eu comecei a reajustar meus produtos e serviços ao que eu realmente sou boa hoje a gente vamos fazer um breakzinho rapidinho só para chicar as pernas rapidinho tá ligado já deu uns 40 a mim pode falar um, dois, três a gente já volta voltamos do break salve 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 pra você que ainda não deixou o seu like você bota fé que os caras assistem até o final eu acredito mas mano eu não consigo entender porque depois de tanto conteúdo bom assim como é que o cara deixa um like o que eu acho pior é que agora o youtube mudou o dislike não mostra mas o que eu acho pior é quando o cara deixa o dislike e não me fala o porquê ele deixou o dislike porque a minha ideia nesse podcast é melhorar e se você não gostou por favor mano fala pra mim onde eu posso melhorar é de verdade eu tô sendo genuíno por favor me fala onde eu posso melhorar tá bom mas deixa um like no vídeo aí não escuta aqui não tá ligado acho que é isso tá tudo bem vamos lá então é isso rapaziada a gente tava conversando aqui no break sobre o super self que é um dos materiais que você vende no seu curso e eu queria saber mano quais são os princípios por trás do super self porque isso foi o que mudou né você veio falando toda a sua história e foi isso que mudou que te deu as oportunidades sim bom gente o super self na verdade acho que o principal princípio que ele tem é a liberdade o maior objetivo que eu tenho é trazer a liberdade pra que cada pessoa possa assumir o que veio pra viver porque como a gente tava falando no começo cada pessoa tem um propósito diferente então quando a gente fica tempo demais se baseando na história dos outros a gente fica muito confuso e se perde com relação a nossa então o maior propósito do super self é ajudar as mulheres a encontrarem clareza em quem elas são o que elas querem e consequentemente conseguir se posicionar hoje pra que você consiga acelerar o processo de começar a viver essa vida e o que acontece é que a gente já barra no primeiro desafio que é encontrar essa clareza que é o que a maior parte das pessoas procuram então eu vou conduzindo todo mundo num processo de identificação de quem é quais são os seus reais sonhos mesmo é um negócio mais pessoal assim é bem pessoal e profundo então eu vou trazendo eu falo assim o super self é como se fosse um mergulho ele é uma jornada de vida ele faz uma recalibrada na sua vida mesmo e faz você começar a se olhar de uma forma diferente e começar a fazer as perguntas certas pra si mesma pra encontrar as respostas corretas gente a gente tá pensando em um super self masculino mas eu preciso de homens para me ajudar porque eu preciso de um apresentador masculino e funciona para os homens também eu vou começar a cogitar isso vamos conversar depois você viu como as oportunidades aparecem olha só arranjo emprego gente eu tô amando não vai acabar nunca mais se pode crescer mas por que que o super self é focado só em mulher então é uma ótima pergunta primeiro porque eu acho que como tudo veio muito baseado na minha experiência eu tenho essa facilidade acabei de encontrar uma resposta que me ajudou Pedro ele começou focado em mulher porque no começo ele foi ele foi evoluindo com o tempo né o super self tem um ano e meio agora e ele já foi super coloca só o microfone um pouquinho mais super posicionado tá melhor agora perfeito me ajudem gente só que é muito tecnológico pra mim ele foi evoluindo com o tempo mas no começo como eu ainda tinha alguns conteúdos de estilo né os módulos de estilo eles eram mais aprofundados eu trazia mais a questão do estilo do feminino que era o que eu tinha mais experiência também então eu falava puxa vai ficar meio estranho pros homens eu nunca achei que os homens fossem se interessar então de volta ele foi evoluindo hoje é algo que eu vejo ele já foi testado aprovado o método do super self então hoje eu vejo que poxa gente tá pronto pra começar a abrir diversificar mesmo o público a forma de entrega e conversa e tudo mais mas o que eu tava falando antes só pra concluir aquela conversinha de antes ali da clareza é por que que eu acho que traz liberdade porque eu acho que a gente para de ser refém da clareza absoluta que eu acho que é onde a maior parte das pessoas acabam ficando empacados ah eu não tenho a clareza absoluta do que eu quero da minha vida então eu não consigo me vão eu não consigo decidir o que eu quero não consigo decidir os próximos passos enquanto que todos nós a gente já tem uma mini visão ou mini pistas do que toca com a gente toca o nosso coração o que nos mexe pra onde eu queria eu gosto de conversar com as pessoas talvez não seja na verdade ser barbeiro mas eu amo aquele relacionamento são pistas então o tempo inteiro a gente tem pistas e quando a gente começa a perseguir essas pistas cada vez mais a clareza vai ficando mais clara as respostas vão ficando mais claras exatamente então quando a gente se liberta de ser refém de encontrar a clareza absoluta de quem eu sou o que eu quero qual é o sonho da minha vida a gente se concentra nas pistas e elas nos permitem entrar em movimento no hoje quando a gente idealiza demais as coisas a gente paralisa porque tudo parece difícil demais longe demais e a gente incapaz demais então basicamente eu gosto de trazer essa voz para as mulheres eu estava até comentando com vocês antes que no super self eu sempre tomo um cuidado muito grande em eu não ficar sendo a estrela ali do jogo que elas não fiquem idealizando a minha vida meus resultados quem eu sou o meu maior foco é dar essa voz para elas mostrar que a vida delas importa o talento delas é relevante então eu fui estruturando cada vez mais no formato de um curso que é online mas que existe relacionamento existe networking você tem voz e todo mundo tem acesso ao mentor que era um dos maiores desafios que eu tinha quando eu fazia cursos online eu não tinha acesso ao professor eu não tinha acesso então tinha dúvidas ou detalhes que eu não sabia e que eu acabava desistindo porque nem sabiam quem eu era nem estavam preocupados com a minha vida sabe nem estavam nem aí se ia funcionar ou não ia funcionar se eu aplicasse a guilo e um dos meus maiores valores de vida é relacionamento então isso é a única coisa que eu nunca vou negociar em nada que eu fizer e eu acho que isso tem sido o maior fator que eu acho que vem trazendo tantos resultados incríveis lá dentro porque as mulheres que ali estão elas sentem que elas tem voz que a vida delas é importante elas tem espaço para falar e para qualquer resultado que a gente quer na nossa vida para mim existem três pilares qualquer coisa que a gente quer a gente sempre precisa estar no ambiente certo com os relacionamentos certos e tendo a instrução correta então eu sempre trago esses pilares para qualquer coisa que elas quiserem independente seja uma mudança de carreira seja questão de autoestima seja imagem pessoal como que a gente vai fortalecer esses três pilares porque isso vai garantir que você vai ter resultado não tem como não ter resultados quando você está sustentado por esses três pilares então basicamente é isso Maria você tinha falado que homens você nem sabia que homens eram tão preocupados com isso e na realidade eu acho que muito homem não é preocupado com isso porque ele não sabe a importância do super self ele não sabe a importância de o que é ele ter que se vestir bem a todos os momentos não importa a ocasião porque mano homem geralmente é muito mais largado do que mulher não sei se eu estou generalizando mas pelo menos os que eu conheço os que eu conheço as mulheres que eu conheço são completamente opostos as mulheres geralmente são muito mais tomam muito mais cuidados dela da pele maquiagem cabelo etc do que o homem o homem faz podcast de roupa amassada de meia furada e por aí vai e você chama a mulher e olha como você vê toda maquiada bonita sabe com outra apresenta outra aparência sabe então assim eu acho que o que falta é o homem entender a importância disso sabe até que ele chega ao ponto de falar isso faz sentido vamos ver o curso da nossa queridíssima Fernanda Gazal eu gostei muito do que você falou eu ando me surpreendendo demais assim inclusive isso é uma coisa que eu converso muito com as alunas porque a gente inclusive criou esse estereótipo tão forte de homem e mulher o que homem faz o que mulher faz nunca na minha vida gente eu recebo muita mensagem de homem sério muita mensagem de homem falando sobre onde eles conseguem buscar mais sobre essa questão de mindset porque os homens inclusive eles não tem muito espaço pra abrir sentimentos ou pra abrir essas próprias dúvidas porque supostamente o homem tem que saber o que quer tem que dar conta das coisas tem que fingir que mesmo que ele não esteja se sentindo bem com ele mesmo ele tem que fingir que ele não liga e que tá tudo bem então no fim das contas os homens sofrem tanto quanto as mulheres principalmente porque eles não tem um espaço pra abrir ou ter um direcionamento com relação a isso é uma coisa ainda muito mais tabu existem poucos mentores ou lugares onde você procura esse tipo de direcionamento mais masculino né então uma coisa muito curiosa é que um dos pontos ali ele é a imagem mas dentro do super self a gente tem cinco pilares o primeiro deles é os sonhos depois tem ai eu acho que eu vou falar errado não lembro agora se tem cinco porque eu mudei nos dois últimos meses mas a gente fala sobre a questão de sonhos e clareza depois eu falo sobre a questão da história da pessoa você aprender a conhecer a sua história e saber como contar a sua história como se apaixonar pela sua história porque a maior parte das pessoas rejeita a sua história né depois entra a questão da imagem e do estilo então como se posicionar como a pessoa que tá pronta pra viver esses sonhos que você quer e ai depois eu entro na questão da comunicação e assertividade então eu gosto de que é assertividade e por fim posicionamento assertividade é quando você consegue se comunicar de forma condizente com a mensagem que você quer passar que é o que a maior parte das pessoas tem dificuldade então às vezes eu quero passar uma mensagem mas eu não sei exatamente como formular a frase como falar pra pessoa né comunicação pra mim é a maior competência que existe na humanidade a comunicação ela é capaz de causar guerra causa paz né você tem uma DR e ela pode terminar super bem ou super mal porque as pessoas tem esse desafio de se expressar de ouvir o outro de conseguir estar presente ali entender o que que tá acontecendo então o meu maior foco é conseguir treinar as pessoas nessas áreas pra que elas tragam essa clareza em todas as áreas e a gente não fique simplesmente se mascarando pra uma posição então por exemplo vou numa entrevista de emprego qual é o ideal para aquela não você consegue ser você e se ajustar nos mais diversos lugares que você vai e aí a tua autenticidade começa a entrar em place né começa a jogar e é quando as coisas começam a acontecer e fluir então eu acho que isso é tão fantástico pros homens porque eu acho que mais do que nunca eu tenho visto que os homens eles têm se posicionado pra aprender mais e desenvolver isso eu vejo homens se pedindo ajuda né e querendo isso também e eu valorizo demais e um outro ponto que eu venho ensinando demais as minhas alunas é elas serem esse ponto né eu falo eu sou uma outra coisa é quando eu tenho várias mini super self ajudando outros relacionamentos serem melhores né então poxa agora que você aprendeu isso você não pode ir lá e tratar seu marido de uma forma diferente talvez abrir esse espaço pra que ele se sinta seguro dentro de casa ou talvez ensinar isso pros seus filhos que eles podem saber que eles podem falar então é essa forma onde a partir da transformação que você fez você começa a deixar essa mini marca e esse espaço por onde você passa no seu ambiente de trabalho e eu acho que esse é o maior propósito do que eu faço hoje nunca é só sobre mim mas o que me contagia é quando eu vejo que a gente tá criando várias mini pessoinhas que a gente tá trazendo mais expectativa mais esperança né pra 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 geração que a gente tá construindo que está por vir nossa que legal tipo assim eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa com tanto propósito igual você tem tipo chega a ser tipo chocante assim conversar com uma pessoa que nem você mas você falou que mano no super serve tem 5 áreas quais são as áreas que as pessoas mais que não conseguem desenvolver muito ou chegam muito tipo travadas tem mais problema né a primeira clareza e sonhos é o maior desafio é onde a maior parte das pessoas desistem empacam ou se revoltam eu já estou sempre preparada é porque é muito confrontante você você começar a se fazer essas perguntas que são mais profundas com certeza porque primeiro você enxerga que muitas vezes você tá muito longe de onde você gostaria de estar ou segundo você vê que você realmente não consegue enxergar possibilidades pra você então você tem que começar a lidar com o seu mindset era isso que eu não tava conseguindo lembrar antes a primeira área era o mindset então o mindset clareza e sonhos a imagem e estilo comunicação e posicionamento então a gente empaca no nosso mindset as palavras que a gente usa o tempo inteiro como a gente se descreve como a gente descreve as situações a gente não entende mas a gente tá contaminado tudo a gente fala ai isso é difícil ai isso aqui é impossível tal coisa não é pra mim então a gente tá acostumado a já dar decretos que já nem abrem possibilidades pra nós assim e tá nos mínimos detalhes de coisas que a gente tá falando condicionalmente o dia inteiro então essa é a parte mais desafiadora quando as pessoas entendem que eu preciso mudar as minhas palavras minha forma antes de me comunicar comigo mesma e como começar a enxergar então quem eu sou e o que eu quero pra minha vida então já começa no maior desafio você vai perguntar quando você tipo quando você pega uma pessoa que ela vem do zero tipo assim do zero entre aspas ela nunca passou pra um nenhum tipo nenhuma etapa de autoconhecimento tipo assim a pessoa literalmente nunca nunca perguntaram pra ela nem como é que o dia dela tava tipo quanto tempo demora pra uma pessoa realmente sair de um estado desse do zero e atingir o super self olha uma coisa que você me fala cada pessoa tem o seu tempo não é só ir lá e trocar de roupa não é só ir lá e trocar de roupa mas é é muito incrível eu sempre falo assim eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado tem muitas pessoas que vem mas não tão prontas e abertas e eu entendo então eu sei que essa pessoa vai levar mais tempo porque ela precisa antes bater a cabeça na parede mais algumas vezes ali e tá tudo bem né enquanto tem pessoas que ela pode estar mais perdida impossível a vida tá inteira lascada ela tá endividada pode ter passado por todos os problemas que você imagina ter os maiores traumas mas ela quer tanto que ela vai fazer tudo que for preciso e aí é muito rápido tem pessoas que assim de verdade a pessoa está transformada depois de duas semanas depois de uma semana porque ela tomou uma decisão então eu acho que tudo sempre é a decisão e o tempo é relativo pra algumas pessoas vai levar um pouquinho mais de tempo pra outras pessoas vai levar um pouquinho menos e eu acho que ambos tá tudo certo porque cada pessoa tem o seu tempo mesmo com certeza né mas é mais rápido do que imagina então assim igual a gente tava falando né tem alunas por exemplo a gente tava falando da Paula agora há pouco a Paula entrou no Supercell faz um mês e meio nossa então a senhora mudou muito é isso então é muito decisão a pessoa vem e fala cara o que é isso eu tô aberta né deixa eu ver qual é que é sim ela vem aberta então é que a diferença é quando a gente tem a resistência tem gente que quer mas não quer tem gente que quer mas eu eu desconfio de tudo e não sei se eu vou fazer eu quero mas eu vou fazer só o que eu acho que é conveniente né então por exemplo tem gente que entra no Supercell quer melhorar a comunicação sim e ela não assiste nada vai direto pro módulo da comunicação tudo bem mas dificilmente a comunicação vai ser assertiva porque ela não desenvolveu esse domínio próprio esse autoconhecimento de saber conduzir comunicações desafiadoras às vezes uma demissão às vezes né uma notícia ruim e tudo mais então é tudo vai se construindo uma coisa complementa a outra né sim é mas o tempo ele é bem relativo pode ser mais rápido pode levar um pouco mais de tempo vai 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 tem que estar no fogo eu ia perguntar qual que foi você provavelmente já deve ter tido o cliente que você falou caraca essa transformação realmente meu amigo você virou outra pessoa viu você deve passar por muito disso e eu queria saber qual que foi o caso que você se chocou assim sabe ai gente do céu é eu tenho muitas histórias assim muitas né vou contar tudo gente vocês tem que ir me cortando porque eu gosto de falar se vocês não me interrompem a gente vai ficar aqui muito tempo vamos pedir a pizza aqui a gente gostou de te ouvir tá tudo bem gente tem muitas histórias assim sabe algumas que me tocam muito primeiro porque assim o super self ele não é um curso que ele tem começo meio e fim ele é algo que ele se renova porque a nossa vida vai mudar então por exemplo hoje eu entrei porque eu queria desenvolver mais a questão da minha autoestima ai eu fiz o super self com esse intuito melhorei todas as suas áreas mas focado nisso ai amanhã depois vai vir um desafio profissional se eu assistir de volta vai caber pra aquele momento eu vou começar a encontrar inúmeras novas respostas né então tem muitas alunas que desde que o super self começou estão lá e vão só atualizando né o seu anuidade né ele é uma anuidade então você pode renovar mas uma coisa muito incrível que acontece que assim é quase que um padrão então eu vou trazer primeiro um exemplo aqui muitas empreendedoras começam a nascer então quando elas começam a desenvolver tudo isso sobre elas elas tem a coragem de se posicionar e fazer aquele sonho de negócio ou de alguma carreira ou de algum produto ou serviço que ela sempre quis e começar a fazer acontecer então que foi até uma coisa que me motivou no ano passado começar a abrir masterminds de business porque eram tantas alunas que queriam empreender e aprender mais falei amores então venham cá é aqui que eu vou ensinar tudo que eu sei sobre business e negócios que ninguém tinha me ensinado antes também então eu comecei a abrir esses grupos então hoje tem alguns negócios já que nasceram do super self muitas sociedades de negócios nasceram lá dentro também de alunas que se conheceram e tudo mais e tem algumas histórias assim pessoais sabe gente eu escuto todos os dias sem brincadeira todos os dias eu recebo depoimento então são assim pessoas que conseguiu emprego que eu sempre quis que conseguiu a promoção porque se posicionou de uma forma diferente que até transformaram seus relacionamentos tem uma aluna agora que ela é super ativa eu sou apaixonada por ela tem várias alunas nossas que são de Portugal que são da África também que falam português com outro sotaque eu sempre falo vocês são guerreiras gente às vezes nem brasileiro me entende mas tá muito legal porque a gente tá com um grupo agora tão incrível que tem várias mulheres que são acima de 50 60 cara isso me inspira demais resolveram mudar a vida de homem exatamente e eu acho tão inspirador de se reencontrar de fazer coisas diferentes de sabe mudar coisas que não estavam funcionando e agora a gente tem uma aluna que o nome dela é Cris ela é de Portugal e ela é super bem sucedida profissionalmente muito muito bem sucedida e eu nem sei como ela arranja tempo pra participar do Supercell ela participa de todos os alunos vários alunos são de madrugada em Portugal e ela tá em todos em todos e na semana faz umas duas semanas que a gente tava falando tem uma atividade que é bem desafiadora que é sobre a história onde elas têm que contar a sua própria história como se fosse uma jornada do herói então olhar pra sua própria história e aprender a contar e entender quais foram os altos e baixos e tudo mais que as trouxeram até aqui e nisso ela descobriu uma série de coisas que ela nunca tinha se dado conta sobre ela e que ela tinha ensinado pra filha a vida inteira e a filha dela tem 27 anos e aí ela falou que ela chamou a filha dela e ela começou a contar tudo isso que ela tinha feito errado e não sei o que e que ela queria ter a oportunidade de mudar aquilo com a filha sabe fazer diferente eram questões de autoestima mesmo e e eu fiquei pensando depois ela falou que isso fez ela a relação dela com a filha dela se transformar fica ainda mais forte e eu como filha eu parei pra pensar porque muitos de nós a gente faz o que a gente faz hoje ainda é tentando ou aprovar ou ser vingado dos nossos pais verdade e no fundo tudo que todos nós queríamos é ser amados pelos nossos pais principalmente pela nossa infância e quando um pai chama um filho e pede perdão por uma coisa que ele se deu conta isso liberta uma vida isso tem um impacto muito profundo e eu fiquei pensando lá na filha da Cris que ela já tem uma mãe maravilhosa que é incrível extremamente amorosa mas identificou uma coisa que ela talvez tenha errado durante toda a vida sem ter tido a intenção e ela chamou a filha dela e pediu perdão através desse perdão que ela pediu pra filha dela com 27 anos eu tenho certeza que a filha dela vai se transformar e vai conseguir ensinar coisas melhores enfim pra filha dela e aquilo foi algo libertador então eu vejo que essa questão das relações humanas de coisas que a gente cura em nós liberta outras pessoas também e isso é muito incrível então as grandes histórias do super self pra mim elas nunca são grandes transformações elas são pequenas libertações e eu acho que isso é mais poderoso porque a maior parte de nós a gente não tá preso em nossa super trauma mas são pequenas coisas que vão se acumulando no dia a dia e vão tornando tudo tão difícil tão pesado e a gente vai né deixando esses resquícios por onde a gente passa com certeza nas pessoas que passam pela nossa vida a gente sempre pergunta muito tipo assim as pessoas devem te perguntar muito quem foram os seus melhores cases tipo assim como o super self mudou a vida das pessoas mas tipo assim como o super self mudou a sua vida tipo da onde que ele bateu o super self ele ele é um reflexo de tudo que aconteceu na minha história de vida né é porque eu cheguei num momento gente em que eu me dei conta que eu podia ter os maiores sonhos eu podia conquistar tudo que eu quisesse mas se eu ainda não me conhecesse não soubesse valorizar reconhecer melhorar o meu relacionamento comigo mesma eu ia passar o restante da minha vida inteira como refém do mundo das circunstâncias e culpando as outras pessoas né vivendo sonhos dos outros ou colocando expectativa em cima dos outros enfim é e foi aplicando tudo isso que eu ensino no super self foi aplicando tudo isso foi aplicado na minha vida o super self ele é um reflexo de tudo que eu fiz na minha vida pra tá onde eu tô hoje ele me transformou ele me libertou porque hoje eu falo com esse propósito com essa paixão e eu realmente eu sei que eu amo isso isso tem queima dentro de mim eu faço outros tipos de trabalhos também eu tenho outros tipos de mentoria e tudo mais nada se compara ao super self o super self ele se conecta com a minha alma porque ele me libertou tudo que tem ali é o que me libertou e eu sou gente hoje uma pessoa muito diferente de quem eu era muito diferente a única diferença na verdade hoje hoje eu sou eu hoje eu finalmente consegui me conhecer e eu me permito me conhecer um pouco mais cada dia e errar e sofrer e ter que recomeçar e às vezes sabe e pedir perdão então eu sinto que ele só trouxe mais leveza eu continuo com todos os desafios os desafios da vida incertezas sabe confusão medo tudo isso eu sinto todos os dias nenhum dia é fácil eu só vejo que a forma como eu lido com essas coisas hoje são diferentes e é isso que eu tenho um desejo muito grande de compartilhar e passar pra frente pra que mais pessoas possam sentir isso um pouquinho mais você vê mano você vê que sua história as coisas foram se encaixando lá pelo fim né assim agora no caso né exatamente porque assim você começou com a com moda no Brasil você fez faculdade lá fez de moda eu fiz administração administração caramba agora eu me perdi como é que como é que moda entrou eu me formei em administração e depois de alguns anos aí eu fiz consultoria de imagem marketing de moda eu fui fazendo especializações entendi assim curso profissionalizante enfim especializações nas áreas mais focadas de moda o que foi que você foi se conhecendo mais também provavelmente foi uma parte dessa jornada foi engraçado foi uma tentativa de me conhecer porque como eu tinha autoestima baixa eu achava que se eu soubesse me vestir eu ia me sentir melhor olha só então por isso eu me interessei eu já tinha interesse eu gostava de roupa essas coisas enfim e eu não sabia o que eu queria da vida então eu vou especializar nisso vou aprender um pouquinho mais disso e você vê que as histórias só foi só foi fazendo sentido agora assim sabe porque eu tô numa fase da minha vida eu tenho 22 ele tem 21 você tem 21 eu tenho 20 e o Joãozinho tem 23 gente still up up né é muito bom pegar as reações tá ligado eu tô chocada eu tenho 20 tem 21 e tem 22 gente olha o futuro de vocês nossa então então amigo é isso que eu tô falando porque assim eu penso as coisas às vezes pra mim não tão fazendo muito sentido agora eu tô tentando me tô nessa fase de tentar me descobrir e tentar entender o que o Matheusão gosta sabe e eu acho que eu tô chegando lá só que a realidade é que muita coisa que eu fiz no passado hoje eu olho pra pra o passado eu falo caramba se eu não tivesse feito aquilo não estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje talvez eu não teria descoberto o que eu descobri hoje então eu vejo que a gente se apressa muito pra fazer as coisas pelo menos na minha idade com essa mais de sete doido que eu tenho assim eu apresso muito pra que as coisas tenham que acontecer logo então eu falo pô o resultado não tá vindo sabe só que ao mesmo tempo eu penso mano tá tudo bem uma hora essas coisas vão se encaixar porque tudo fall in place one time sabe uma hora ou outra vai 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 se encaixar as peças e exatamente com a sua história que eu tô vendo você vai do jeito que você tá contando eu entendo que as coisas só foram fazer muito mais sentido depois de todo esse processo que você passou o processo de ir pro restaurante provavelmente quando você tava naquele restaurante você falou mano o que eu tô fazendo aqui é só pelo dinheiro não eu odiava a vida com certeza e aí você conhecia aquela mulher que provavelmente você conheceria alguma outra mulher se você estivesse em outro lugar mas ali naquele momento fez sentido aquele restaurante sabe então as peças vão se encaixando e vai transformando a pessoa que você é hoje esse é um negócio que eu sou apaixonado pela vida mano porque muitas pessoas não conseguem é exatamente aquilo que você falou né fazer a referência do passado recontar toda a história e falar tá agora eu entendi o que aconteceu e o porquê que tal coisa aconteceu e foi exatamente assim que aconteceu com você e pô sei lá eu fico muito feliz de ver algo mudando a vida assim sabe gente eu tô é muito incrível o que vocês estão fazendo ela não viu nada do que eu falei eu ouvi tudo e Matheus eu vou completar com mais uma coisa que você trouxe que é muito importante que é a questão da ansiedade que a gente vive hoje né a ansiedade pelos resultados a gente quer a gente vive foi muito engraçado eu li esses dias um livro que ele fala que é a gente vive a geração micro-ondas a gente quer tudo em 3 minutos em 30 segundos tem que ser pra agora né só que nada que realmente tem fundação vocês que trabalharam na obra não sei se vocês trabalham ainda vocês sabem a importância da fundação certeza a fundação né é o que mais leva tempo numa obra a base bem feita então tudo que a gente quer o resultado pra agora dificilmente vai se solidificar no longo prazo né então esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive porque a gente vive nessa numa geração mais ansiosa que já existiu a gente quer resultado pra agora se eu postei um Reels maravilhoso hoje eu não tive um milhão de views o que que tá acontecendo ou isso não é pra mim ou não sei o que as pessoas não tem mais esse a paciência do desenvolvimento né eu quero o resultado pra hoje como a gente tem muito acesso a informação isso vem trazendo muita frustração que é o que né acaba depois gerando o meu trabalho né com certeza é a sua dor então essas pessoas vêm com essas dores um dos maiores aprendizados que eu tive eu tenho um mentor gente que ele ele é um empresário australiano de ele tem setenta e poucos anos ele é quase bilionário e ele é uma das pessoas mais sábias que eu já vi na vida ele é a pessoa mais simples possível e toda vez que eu que eu vou lá o que ele menos fala comigo é business aí eu nunca vou esquecer um dos conselhos que ele uma vez ele falou assim é Fernanda eu levei trinta anos pra ser esse overnight millionaire é verdade e aí ele fala assim é uma coisa que a maior parte das pessoas vão passar a vida e não vão se dar conta é que a maior parte das oportunidades são distrações por quê? a gente quer abraçar o mundo porque a gente quer resultado agora então é o que a gente tava falando por exemplo eu podia até pegar aquele emprego lá que a revista tinha me oferecido era uma grande oportunidade mas ia me distrair do que eu queria quero começar o meu negócio mas dá medo não é? porque eu vou comer miojo vou dormir pouco vou passar medo a minha autoestima vai ficar pior e o que eu vou contar pras pessoas? exatamente o que você tá fazendo da vida? então a gente tá muito distraído com tudo que tá acontecendo e ele o que ele mais me ensina é a importância do longo prazo então é a única preocupação eu nem gosto da palavra preocupação é a única sabe o único comprometimento que eu tenho é todos os dias simplesmente ir e levar a mensagem que eu tô que eu quero passar pras pessoas e aí eu faço com o que eu tenho tanto que eu falei pra vocês gente eu continuo fazendo muita coisa muito amadora chegando a hora de eu melhorar mas o meu comprometimento era sempre com a mensagem não necessariamente o como era com o que eu tinha e quando você faz o que é o certo no longo prazo não tem como você não colher os frutos não tem como e eu sempre falo meu jogo é de longo prazo eu não tô preocupada em ter um milhão de seguidores do dia pra noite eu não tô preocupada em ficar milionário do dia pra noite eu não estou preocupada em ser idolatrada eu não tô preocupada com isso porque eu sei que quando eu tiver pronta pra colher esse tipo de fruto vai acontecer e isso faz a gente aprender a fazer o que é o certo no hoje e confiar que na hora certa você vai colher os frutos certeza e a hora certa não é quando a gente quer pra algumas pessoas é mais rápido pra outras leva mais tempo mas a gente perdeu a confiança a gente perdeu a fé a gente quer controlar tudo e a gente quer resultado do dia pra noite e aí a gente tá gerando uma geração de pessoas ansiosas frustradas que se preocupam muito mais com a aparência e que são vazias por dentro com essa necessidade de aprovação gigantesca e por dentro uma coisa que eu sempre falo pros meninos é tipo assim a vida é semeadura o pantil é opcional a colheita é obrigatória você vai colher o que você plantou se você não plantou nada você não vai colher nada e isso é é muito real porque a gente sempre tá buscando melhorar na vida sendo em aspectos pessoais seja no business seja em relacionamentos o que a Fernanda tem que melhorar hoje pra se melhorar amanhã ai gente eu tenho tanta coisa pra melhorar eu acho que uma coisa que eu constantemente luto assim e eu tomo muito cuidado é o ego sabe eu acho que o ego ele engana muito a gente é muito fácil a gente deixar ele e tomar conta então assim eu constantemente venho feito sabe esse check up assim de consciência pra entender tô deixando o ego subir na minha cabeça tô achando que eu sei demais já sabe tô confortável demais com a minha situação e uma outra coisa nesse momento eu venho trabalhando muito na questão do me permitir descansar esse tem sido o meu maior desafio os últimos anos da minha vida eu trabalhei muito abri mão de muitas coisas mas eu cheguei eu cheguei num limite assim no começo desse ano eu tive vários problemas de saúde eu fui obrigada a parar tudo que eu tinha planejado e que eu achava que estava sob controle e tudo mais eu tive que mudar a minha visão sobre aquilo adiar muitas coisas e parar e ter que lidar comigo mesma e sabe e esse é um outro ponto que a gente vem sofrendo muito nas duas últimas semanas eu me vi me culpando porque eu tava querendo descansar assim pensando comigo que preguiçosa e não sei o que você devia estar fazendo isso devia estar fazendo aquilo então eu acho que constantemente a gente tem que ir diminuindo o volume da nossa Fernandinha lá né do nosso diabinho pra conseguir entender o que que tá acontecendo aqui dentro porque todas as vezes que a gente vai ignorando isso aquilo vai acumular em algum momento vai estourar sim com certeza a conta sempre chega né a conta chega é então eu acho que essas são duas coisas assim que eu sinto que eu tô trabalhando muito agora assim é me permitir me permitir descansar sabe me permitir não ter tantos planos pra todas as coisas e tudo mais e constantemente ir pensando assim peraí como tá a questão do ego do ego por que que eu tô confortável demais aqui né que é o que vem muitas vezes quando a gente se vê tô julgando as pessoas geralmente o ego né então eu acho que essas são duas coisas assim que eu venho refletindo bastante muitas pessoas se inspiram em você homens mulheres muita gente deve olhar pra você e te falar assim a Fernanda é perfeita eu quero ser igual a Fernanda mas em quem a Fernanda se inspira tipo questão profissional em questão eu acho muito engraçado eu sigo muito poucas pessoas né gente é muito poucas pessoas assim porque eu sou uma pessoa bem influenciável é acima de tudo eu quem é mais me inspira é Jesus Cristo então assim é é a minha hoje é o meu maior exemplo assim então hoje o que eu passo a maior parte do tempo é é olhando pra valores de vida mesmo assim e isso me ajuda a tomar melhores decisões em em todas as áreas assim é agora quando eu paro pra pensar pessoas que eu mais me inspiro é eu tenho várias pessoas específicas que me inspiram em áreas diferentes mas é engraçado que quando você fala quem você mais se inspira só me vê Jesus é sério então é eu não sei eu aprendo muito com todas as pessoas sim muito bom eu eu não tenho assim sei lá não deixa eu pensar quem eu mais sigo nem sei dizer pra vocês eu sou muito curiosa interessada na vida das pessoas então eu aprendi hoje um monte com vocês eu aprendo um monte com com a Liz sabe com todos os meus amigos as pessoas à minha volta eu sempre sinto que eu sempre tenho uma mini dose pra tirar das pessoas mas acho que eu não tenho uma grande inspiração acho você tinha falado que a Fernanda tem uma mensagem uma das perguntas anteriores e eu queria saber qual que é o propósito da Fernanda hoje em dia qual que é a mensagem que ela tem pra passar pras pessoas que seguem ela ou até mesmo pras pessoas que acabam conhecendo ela porventura eu acho que a minha maior mensagem é é mostrar pras pessoas que elas já têm tudo que elas precisam elas podem parar de buscar lá fora é e eu gosto muito de dar voz pras pessoas né ouvir todo mundo quer ser ouvido todo mundo quer sentir que my life matters né eu sou importante de alguma forma a gente idealiza tanto as pessoas e a gente acha que as pessoas são melhores que a gente e aí a gente se distrai de quem a gente é então assim a minha mensagem é sempre é trazer essa voz pras pessoas é ajudar elas a pararem de olhar pros outros e olharem um pouquinho pra ela entender que cara ela já tem um monte de coisa incrível ela tem talentos ela tem habilidades e tem muita coisa pra ela viver e que ela precisa se posicionar pra viver isso quanto antes então hoje eu tenho uma urgência em só ajudar né direcionar as pessoas um pouquinho mais é só serem melhores pessoas no mundo porque eu acho que hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande e eu sou comprometida com essa responsabilidade que eu decidi assumir né então hoje eu me procuro me preocupo com os meus futuros filhos hoje eu me interesso com como as pessoas que passam pela minha vida tratam os seus filhos ou os seus partners ou a sua família né e só dar esse espaço de falar pra qualquer pessoa assim eu sinceramente gente eu só olho pra pessoa e falo não tem problema que você tem 50, 60, 70, 15, 20 anos você tá no momento certo tá no seu momento a gente só tem esse momento então eu acho que tudo que a gente passa a conhecer né depois que a gente sabe a gente tem como dizer que não sabe né e conhecimento ele traz responsabilidade então eu gosto de trazer esse tipo de novas possibilidades pras pessoas pra elas entenderem que não tá acabado por causa das circunstâncias que elas viveram que tem muito mais dela que só ela não enxergou ainda mas que tem uma forma de enxergar então eu acho que eu trago um pouquinho mais de esperança expectativa pras pessoas e acho que essa é minha maior mensagem independente de qual seja o momento de cada um essa mensagem ainda a gente vai acabar o podcast infelizmente pode acabar eu não queria acabar não mas onde a gente te acha Fernanda é passa as suas redes sociais eu adoro o Joãozinho tá vendo como ele é um é eu adoro você inclusive um episódio esclarecedor eu diria pra muitas coisas foi muitas coisas muito bom foi muito bom muito obrigado por hoje muito obrigado muito obrigada eu me sinto muito muito honrada e muito lisonjada de todo o coração assim é eu adoro falar sobre isso e o que mais me inspira é conhecer pessoas né é bom vocês me encontram gente no Instagram Fernanda Gasal Oficial no Youtube Fernanda Gasal podcast Fernanda Gasal também tem mais alguma coisa que eu estou você pode castir no Youtube é tem Spotify ah no Spotify no Spotify no Spotify Fernanda Gasal no Youtube Fernanda Gasal e no Instagram Fernanda Gasal e tem o Instagram do Super Selfie também que é Super Selfie Oficial tá tudo na descrição rapaziada que mulher incrível que mulher inteligente eu espero que você tenha deixado seu like nesse vídeo se realmente valeu pra você o conteúdo porque pra mim valeu eu já deixei nossa senhora eu já deixei faz dois dias eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui não esquece de se inscrever no canal porque todos os domingos a gente tem lives no canal do Youtube eu e o Pedrão geralmente alguns convidados mas enfim estaremos lá e todas as quarta-feiras um episódio novo é nossa rapaziada muito obrigado pra todo mundo que veio até aqui Fê mais uma vez muito obrigado por você ter vindo pela conversa foi incrível é isso rapaziada aprendi muito muito obrigado rapaziada seu Lapa de Queixe gente amém